Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Felipe e hoje eu quero te ensinar a fazer essa animação aqui. Bom, se você quer aprender, então fica comigo nesse vídeo. Nós vamos separar a construção desse vídeo em três etapas. A primeira etapa é a montagem do layout. A segunda etapa é a animação de fato dos elementos. E a terceira etapa é o refinamento dessa animação. Então, para começar, eu vou zerar aqui o nosso After, ok? Nós vamos fazer com After Effects. Eu vou zerar aqui, vou criar um arquivo novo. Vamos lá. O primeiro passo é criar uma composição para montar o nosso layout, que é a nossa primeira etapa, né? Clicar em Nova Composição. Como nós vamos fazer um Stories para o Instagram, a gente vai colocar aqui, ó. Vou colocar como Story o nome da nossa composição. E o tamanho, a largura e a altura vai ser 1080x1920. Se você não conseguir colocar esse tamanho, não estiver conseguindo colocar, desmarca essa caixinha aqui e aí você consegue trocar o número, depois marca ela de novo. Sobre a duração do vídeo, do Stories, o tempo máximo que você consegue são 15 segundos. No nosso caso, eu vou deixar aqui 7 segundos, porque eu não vou precisar dos 15 segundos, mas você pode colocar entre esse tempo aí, ok? Até os 15 segundos. Vou dar um OK e pronto. Já temos o nosso layout para que a gente consiga construir a nossa animação. Próximo passo é importar os nossos arquivos. É só você escolher lá as suas imagens. Eu separei aqui para eu fazer isso aqui. Essas imagens, ok? Você pode usar as imagens que você quiser. Eu vou selecionar todos esses elementos e vou arrastar para dentro do after. Vou soltar ele aqui no nosso projeto. Feito isso, vamos organizar, né? Vou começar puxando o fundo aqui. Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho. Vou puxar a pizza também. Vou colocá-la aqui em cima. E as folhas. Nós temos umas folhinhas aqui também. A próxima etapa, pessoal, é fazer a tipografia do nosso layout, né? O texto do nosso layout. Para isso, nós vamos usar a ferramenta de tipografia que está aqui em cima. Ferramenta Texto Horizontal. Dá um clique na tela. Já vou escrever pizza. Vou aumentar um pouquinho esse tamanho. E eu vou dar um Ctrl D para eu duplicar a camada. Ctrl D eu consigo duplicar. D de duplicate, beleza? Embaixo eu vou escrever delivery. E vou fazer o seguinte. Para deixar o nosso design mais interessante, eu vou pegar a palavra de cima, a pizza, e eu vou deixar com uma fonte um pouco mais fina. Para quem quer saber, a fonte que eu estou utilizando é a Montserrat. Você consegue baixá-la direto no Google. Bem fácil e de graça, ok? Vou posicionar aqui. E para fechar, falta a logo aqui embaixo para representar a marca, né? Então eu vou pegar a logo do iFood. A iFood paga nós, né? Só que, nesse caso, a logo está cinza. E eu quero que ela fique branca. Para ter um contraste mais interessante aqui com o fundo. E para fazer isso aqui no After, é muito fácil. Basta você vir aqui no efeitos e pré-definições, procurar o efeito de preenchimento, e aí você vai arrastar esse efeito para cima aqui da logo do iFood. E vai escolher a cor aqui no controle de efeitos. No meu caso, eu vou deixar branquinho. E pronto. Ele já está ali com a nossa logo bem posicionada. Bom, então a primeira etapa basicamente já foi, né? A única coisa que falta é duplicar essa folhinha aqui. Eu vou dar um Ctrl D também para duplicar. E vou arrastar ela para o lado de cá. Já concluímos a nossa primeira etapa. O próximo passo agora é fazer a animação e depois refinar essa animação, que é a terceira e última etapa. E para fazer a animação é muito simples. Eu vou começar pelas palavras aqui, pelo nosso texto, ok? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou selecionar aqui embaixo as camadas que eu quero animar. Nesse caso, vai ser a palavra pizza. E vou apertar a tecla P de posição. Ele já vai abrir o nosso atalho. Vou colocar mais ou menos aqui... Eu vou marcar o nosso keyframe de posição. É legal que você já tem um conhecimento de animação para conseguir fazer esse tutorial, ok? Então, marquei o nosso keyframe de posição. Vou voltar com o playhead aqui para o começo. E eu vou puxar ele aqui para o início. Para fora da tela. E a gente já tem essa animação da pizza vindo do lado esquerdo para a direita. Eu vou fazer a mesma coisa com o delivery. Então, eu vou posicionar aqui o playhead. Vou selecionar o delivery. P de posição. E pronto. É só eu arrastar o delivery para fora aqui. Uma dica bem legal. Detalhe aqui, né? Que você pode segurar o shift para arrastar para você não correr o risco de subir ou descer com o seu texto. Senão, ele acaba vindo de uma posição que você não quer. Então, segura o shift e aí arrasta para o lado que ele mantém em linha reta. Bom, olha só. Já temos a animação da entrada. A gente ainda vai refinar isso. Mas, já temos a animação. Vou selecionar a pizza agora e fazer a mesma coisa. Vou posicionar aqui no começo. Apertar o P de posição. Marcar o nosso keyframe. E eu vou chegar ela aqui para baixo. E olha só. Já temos essa animação bem simples. Ah, uma coisa interessante é... Se você reparar, o logo está em cima da pizza. Eu quero que ele fique por baixo. Então, eu vou pegar aqui o logo. E eu vou chegar para baixo da pizza. Só que, além disso, eu vou fazer o seguinte. Eu quero que quando a pizza esteja do lado de fora, a logo não apareça. E aí, quando a pizza passar por cima dele, aí sim que vai aparecer. E para fazer isso é simples, né, gente? Eu vou pegar o logo do iFood, a camada dele, e vou colocar um pouquinho mais para frente. Aqui, ó. Quando a pizza estiver passando. Mais ou menos nessa posição. E a gente tem esse efeito. Então, quando a pizza passa, o logo aparece. Bom, as folhas eu vou deixar para animar no final, ok? Vamos refinar logo essa animação aqui da pizza, né? Dos textos. Então, para fazer isso é muito simples. Seleciono aqui as duas camadas. Vou apertar P de posição. E vou selecionar esses quatro keyframes aqui. E apertar o F9, que é para trazer uma suavização a mais de movimentação para a nossa animação, né? Se você reparar, ó. Vou dar um Ctrl Z aqui para a gente voltar. Vou selecionar só os de cima e vou apertar o F9. Os de baixo eu vou deixar o keyframe normal, padrão, né? Eu vou habilitar, ó. Selecionei os dois. Vou clicar no editor de gráficos. E aqui eu consigo ver que existe uma curva, né? De velocidade. No de baixo eu já não tenho essa curva de velocidade. Olha só. Ele é uma reta. E como que funcionam os gráficos? De maneira resumida, não é o foco do nosso tutorial, mas de maneira resumida, na altura aqui, ó. Na vertical a gente tem a aceleração. E na horizontal nós temos o tempo, né? Então, conforme o tempo passa, a velocidade vai aumentando gradativamente e depois diminuindo gradativamente. Já no gráfico de baixo, nós temos ao contrário. Na verdade, a gente tem uma reta, não uma curva. Conforme o tempo passa, a velocidade é a mesma. A gente já consegue notar uma diferença, ó, nos dois textos. Se a gente pegar aqui o delivery, ele tem um pouquinho mais de suavidade na hora de acelerar e o de baixo não. Para ficar mais claro isso, ó, eu vou pegar esses dois aqui, esses dois keyframes, e eu vou acentuar a aceleração dele. Eu vou puxar ele bem para cá, ó. Então, o que vai acontecer agora é que ele vai acelerar muito rápido e depois ele vai perdendo velocidade. Olha só o que vai acontecer com o nosso texto. Ele acelerou e depois perdeu velocidade, né? Eu posso até chegar ele um pouquinho mais para o lado para deixar um pouco mais lento. A mesma coisa com o de baixo. E olha só, eu já tenho ele com uma aceleração, uma movimentação bem interessante aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa para a pizza. Eu vou selecionar os dois, F9. Vou vir no nosso gráfico e eu vou mexer um pouquinho na nossa curva. para que ele fique mais rápido no começo. Olha só. E ele desacelera ao chegar. Feito isso, galera, eu vou habilitar essa opçãozinha aqui, que é o Motion Blur. Ó, essas duas opções é o Motion Blur. É para deixar um desfoque de movimento no texto. Olha só. Dá para ver. Botei em câmera lenta aqui, ó. Dá para ver que o texto fica desfocado quando está se movendo. Repetindo o processo na pizza, a gente vai ter o mesmo resultado. Então, P de posição, seleciona os keyframes, aperta F9, vai no gráfico e mexe aqui na posição dela, na posição da curva, ok? E ele faz essa aceleração para a gente aí, ó. Bem mais interessante a nossa animação. Coloca um Blur também, um Motion Blur. Você tem um Motion Blur na pizza. E boa parte da nossa animação já está feita. O que falta agora é fazer essas folhinhas caindo, ok? A parte mais complexa talvez seja das folhas. Mas se você entendeu a animação do texto e da pizza, as folhas vão ser fáceis. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar essa folha. Já vou posicionar ela lá em cima, que ela vai vir caindo, né? Então, vou posicionar ela lá em cima. E eu vou começar a animar. Então, P de posição. Vou marcar o keyframe de posição. Vou andar um pouquinho aqui. Vou posicionar. Vou definir a nova posição nesse tempo. Vou andar mais um pouco. Definir uma nova posição. Mais um pouco. Definir uma nova posição. E por último, ela vai parar. Opa! Ela vai parar bem aqui. Bom, você pode fazer o caminho que você quiser aí na sua folha, ok? Por enquanto ela está fazendo isso aqui. Para não ficar confuso, eu vou desabilitar todas as outras informações. Do texto e da pizza. Só para a gente ver a folha. Pessoal, para ficar mais legal isso aqui, para ficar mais interessante, eu vou refinar essa animação também. Porque ela está simplesmente descendo, né? Fazendo um zigue-zague aqui. Você pode, inclusive, se quiser, pegar essa curva, ó. E mexer na curva da sua animação aqui, né? Qual caminho ela vai fazer. Você consegue deixar interessante aqui essa animação. Então, olha só. Ok? F9 em todos os keyframes. Vai no editor de gráficos. E eu vou puxar um pouquinho. Vou acentuar um pouquinho. Tanto a aceleração quanto a desaceleração. Deixar eles mais assim. Esse aqui é a mesma coisa. Esse daqui é a mesma coisa. E esse aqui também. E olha só. A gente já tem uma animação mais interessante da folha caindo, né? Ela começa acelerando. Ou seja, a gravidade, né? Ela começa acelerando. Depois para um pouco. Vai parando. Depois acelera. Aí acelera novamente. E por aí vai, ok? O segredo está no gráfico. Se você conseguir gerar um bom gráfico aqui. Bem refinado. Você consegue gerar uma animação bem interessante. Vou subir um pouquinho eles. Para ele nunca ter aceleração zero. Tá? Ou seja, para ele nunca estar parado. Então, vou subir um pouquinho eles aqui. Ah, beleza. Agora ficou mais suave. Ok? Bom. Motion Blur também. E olha só que legal. A gente já tem a folha caindo. Para dar o toque final. A cereja do bolo, né? A gente precisa fazer essa folha mudando de rotação também. Porque ela está caindo em uma posição só. Então, eu vou pegar o keyframe de rotação também. Apertando o atalho R. De rotação. Vou habilitar. Deixa eu só chegar um pouquinho mais para frente. Para a gente enxergar a folha. Pronto. Eu vou habilitar o keyframe de rotação. E vou posicionar ela como se ela estivesse caindo. Olha lá. Como se ela estivesse caindo. Então, eu vou andar aqui até com a folha. Nesse ponto. E eu vou rotacionar. Fazendo uma animação de rotação para cá. E ele vai ter esse movimento. Olha só que legal. Agora, daqui para cá. Ele já vai rotacionar mais para cima. E quando chegar aqui. Ele já vai ter uma rotação normal. E aqui ele já vai rotacionar novamente. E o segredo é você ir mexendo nessa animação. Para que ele fique interessante. Para que ele siga. Como se fosse um pouquinho mais real. E olha só. A gente vê que a folha como se ela estivesse virando. Olha só. Interessante, né? Você pode fazer isso ao longo de toda a sua animação. Daqui para cá eu vou rotacionar. E daqui para cá. Ele finaliza aqui. Então, nós temos a animação da folha caindo. Bom. Faça isso para as outras folhas. Se você colocar mais de um elemento. Pode ser um outro elemento também. Ao invés de uma folha. Bom pessoal. Então, assim fica a nossa animação. Olha só. Da folhinha caindo. Você pode fazer outras também. Para ocupar um pouco mais do tempo. Do espaço aqui. Do nosso stories. Ok? E no final. Para fechar tudo. É só você marcar. Todo mundo saindo. Vou pegar os dois aqui. Os textos. Vou marcar a posição deles. E eu vou sair com eles da nossa tela. Aqui para cima. Ok? Então a gente tem esse movimento deles saindo. A pizza. Você pode fazer a mesma coisa com a pizza. Vou pegar a pizza. Vou puxar lá para baixo. E olha. Quando a pizza passar para baixo. O iFood pode sumir. A logo pode sumir. Então eu vou pegar aqui a logo. E eu vou cortar com o atalho Alt. Cochete. Olha só. Ele vai cortar. Assim que a pizza passar. A logo some. Então esse foi o resultado final. Aqui do nosso treino. Ok? Do nosso vídeo tutorial. Bom. Mais importante do que assistir. É você praticar. Então comenta aqui. Se você já fez o seu. Se você vai fazer. Qual é o tema que você vai usar. Para poder desenvolver o seu. Eu vou abrir aqui. O nosso. Um projeto que eu fiz desse aqui. Que é com uma câmera animada. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Olha só. Aqui nós temos a animação. Tanto do texto. Da pizza. Das folhas. Quanto de uma câmera 3D. Aqui no After. Então se você quer aprender. Como criar essa câmera. Para dar esse efeito de 3D. Coloque aqui nos comentários. Que eu faço um vídeo. Explicando como criar essa câmera. Valeu? Então. Até o próximo vídeo. E é isso aí.